Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões aqui da prova do terceiro dia para vocês aqui do ETE. Espero ajudar vocês aí com mais esta resolução. Se você curte esse vídeo, deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. O número de horas que estão trabalhadas por cada um dos cinco funcionários de determinado setor de uma empresa durante uma semana está registrado na seguinte tabela, como está aqui. Aqui em cima são os funcionários, são os cinco e aqui tem o número de horas que eles têm. Então, sabendo-se que nessa semana, em média, o número de horas extra trabalhada por um funcionário da empresa foi quatro. Então, um dos funcionários que fizeram o maior número de horas extra foi quatro. Então, nesse caso aqui é o seguinte, pegar as horas, se fosse uma média, mais x mais dois, mais um, mais quatro, mais três, estou pegando esse valor que estão aqui, certo? E vou dividir exatamente pelos cinco funcionários que estão lá em cima, cinco funcionários. Ele fala para mim que esse resultado tem que dar quatro, certo? Vou somar aqui, ó, dois x mais, aqui eu tenho três, com mais três, seis, seis com quatro, dez, dividido por cinco, que vai dar igual a quatro. Aqui eu posso multiplicar cruzando, vai ficar dois x mais dez igual a vinte, dois x é igual a vinte, jogo o dez para fora, como ele é positivo, passa a ser negativo. Então, dois x é igual a dez, x é igual a dez, dividido por dois, e eu vou encontrar x igual a cinco na questão para mim. Então, continuando aqui a questão, se x é cinco, eu vou substituir aqui, ó, x vale cinco, cinco, se x aqui também é cinco, cinco com dois, vai ser sete, aí um, quatro e três. Na questão, ele quer o maior, os dois maiores números, né? Os dois maiores. Os maiores em quem? Cinco e sete, certo? Pela lógica minha aqui, exatamente eu quero o A e o B, que é exatamente a letra A, beleza? Quando eu encontro o valor de x, eu substituí aqui neste x, que vale cinco, aqui é cinco mais dois, deu sete, o resto é repetido normal, os maiores são o A e o B, que é o cinco e sete, então eu marco aqui, ó, letra A. Curtiu? Deixa o like, compartilha, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.